Vamos ver o que é importante saber na volta do feriado? Bom dia a todos, Roberto Atos, CEO da Om Research, com mais um Wake Up Call. Hoje, segunda-feira, dia 12 de julho de 2021. Os mercados estão mais ou menos de lado na Europa, sem nenhum movimento importante. Os futuros americanos, eles estão, Nasdaq subindo um pouquinho, e o Dow Jones caindo, mais ou menos 0,2% cada um. Acho que isso faz algum sentido, se você olhar o movimento que tem no 10 anos hoje. O rendimento do julho dos 10 anos está caindo 3 pontos base, está em 1,33%. Então, quer dizer, as histórias de velho, elas perdem em relação às histórias de growth. Na sexta-feira foi um dia muito bom, as bolsas na Europa chegaram a subir quase 2%, recuperaram tudo que eles perderam no dia anterior, então o Brasil deve abrir hoje com um gap de alta, uma vez que o mercado ficou mais tranquilo com o crescimento global e menos preocupado com a variante delta, que eu acho que é o grande bicho papão do mercado esses dias. Quer dizer, o mercado está um pouco preocupado se essa variante pode comprometer a reabertura das economias e principalmente o verão na Europa. A gente acha que isso não é o caso. Obviamente, é muito importante que a população mais jovem seja vacinada, mas mesmo nos lugares, por exemplo, na Inglaterra, onde você está tendo um aumento muito grande do número de casos, enfim, o número de hospitalizações e de mortes ainda está bastante baixo, não mudou muita coisa em relação às últimas semanas. Então, obviamente, tem que ficar de olho nisso aí. O que tem de notícia importante hoje foi que os ministros de Finanças do G20 se reuniram em Veneza e concordaram, quer dizer, em princípio, com esse projeto de taxação mínima global para as empresas multinacionais, mas agora isso vai ter que ir para os parlamentos locais e, obviamente, onde tem mais dificuldade. E outra coisa interessante foi a que o presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, disse que nos próximos 10 dias eles vão anunciar um framework novo de política monetária e com novas medidas para estimular a economia a partir do ano que vem quando as medidas emergenciais que estão em vigor agora, enfim, quando elas vencerem. Então, é muito importante, quer dizer, vários dos dirigentes de bancos centrais e tudo mais, eles têm afirmado que é muito cedo para comemorar a vitória em relação à Covid e que as medidas estimulativas vão continuar durante muito tempo ainda. Queria lembrar mais uma vez que amanhã começa a nossa conferência Global Insights. O primeiro painel começa às 11 horas do Brasil com o QuímicaTex e o Jean Vandeval discutindo com o Fernando Ferreira da XP sobre como o investidor estrangeiro vê o Brasil hoje e o que pode acontecer para mudar a percepção. A gente tem também uma série de painéis interessantes ao longo do dia. A conferência dura três dias. É terça, quarta e quinta. Obrigado mais uma vez. Vejo vocês lá.